Renato Manzoli, você está com novidades aqui, além de confrar de lá da confraria do Sommelier, você agora está também trabalhando um vinho que sagrou-se campeão na confraria. Sem dúvida, Didu. Estamos aqui com uma espécie quase rara hoje aqui, um grande reserva do Godegas Castrezana Espanhol de Rioja. E aqui eu quero apresentar para vocês o Sidney, que é o importador dessa joia aqui, que a Garrafa do Reserva teve o prazer de ganhar a nossa administração de dezembro, com amostras secas contra vários ícones da vinicultura espanhola, inclusive o Marquês de Riscal. É verdade. Então, nada melhor do que o próprio importador aqui. É isso mesmo. Sidney, é um prazer aqui o convite, que você está fazendo esse lançamento aqui no Cacerró. Eu queria que você contasse um pouquinho aí para os telespectadores a história desse vinho, que tem uma história curiosa e uma semelhança do nome e uma coisa meio de destino, né? Tudo bem, Didu. Não se trata bem de semelhança. Na realidade, esse vinho é produzido pela minha família na Espanha. Ah, é família mesmo? É família mesmo. Há mais de 100 anos. Só que eu não sabia disso. Olha, que fantástico. E, há uns anos atrás, quando eu estava prestes a fazer 50 anos, resolvi chutar tudo para o alto e fazer o caminho de Santiago. E, nessa ocasião, por acaso, entrando numa tienda no interior da Espanha, descobri o vinho e, a partir daí, todas as coisas aconteceram. Primeiro, eu tive a vontade de trazer esses vinhos para cá, mas, num dado momento, isso não aconteceu. Eu deixei esse plano de lado e, agora, ultimamente, retomei a ideia e acabei trazendo algumas garrafas. Estou fazendo a apresentação dessa marca e vamos ver se a gente consegue colocá-la no mercado brasileiro. E a linha contempla o quê? Tem branco, tem tinto? Tem branco, roçado, tintos Robin, criança, reserva e grã-reserva. Que bacana! Seis tipos, é uma linha completa. E o branco também é no estilo tradicional? Aquele mais envelhecido? Sim, envelhecido em Bairro de Carvalho, Baícas de Carvalho. Que bacana! E, sobre o vinho, tecnicamente, o Renato está mais aparelhado do que eu para dizer. Tá certo. Quem estiver interessado, procura onde? A Le Sommelier. Le Sommelier, que a gente conhece aí. No Shopping Capital, no Moop, o telefone é 3806-0250, em São Paulo. Tá ótimo. E os vinhos vão estar em que faixa de preço? Os mais baratos, em torno de R$ 50 e poucos e os mais caros, em torno de R$ 260, do branco até o Gran Reserva. Tá certo. Renato, alguma predileção aí? Olha, o branco está excelente, né? Nós vamos ter a oportunidade de experimentar o rosê, que para mim também é uma novidade hoje, né? Um rosê de garnacha com viúra, né? Que bacana! E os tintos são excelentes, né? Nós já tomamos o Reserva, o Gran Reserva, o Criança. Só está faltando para experimentar a linha toda hoje o tinto jovem. Mas hoje estaremos todos satisfeitos que vamos ter a oportunidade de experimentá-los, né? Ó, obrigado e sucesso para vocês, hein? Obrigado! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Música